Nós voltaremos, meus irmãos, a esta casa de oração Para ouvir do Criador os bons conselhos de amor Em paz nos vamos separar e na palavra meditar Se em vida Deus nos conservar, aqui esperamos retornar Se não pudermos mais voltar, nós nos iremos encontrar Na Santa Glória Eterna, Jerusalém Celestial Na Santa Glória Eterna, Jerusalém Celestial